E aí galera, beleza? Aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, tô aqui com mais um vídeo, só que dessa vez tô gravando um vídeo sessão Momento Nostalgia de novo, agora com esse sucessão do Super Nintendo, Killer Instinct. E esse jogo é muito foda. Aposto que todo mundo teve Super Nintendo, né, o pessoal que teve, pelo menos ouviu falar desse jogo, né. Vamos em Options aqui rapidão. Olha lá, os comandos, LX e Y são soco, né, e R, A e B são as bicas, fraca, média e forte. O jogo ele é bem simplório, mas abre chance de combo quase tipo infinitas, né. Vou deixar na média aqui, né, no 3, porque senão eu vou levar um cacete, faz muito tempo que eu não jogo. Vim aqui recordar esse jogo com vocês, né. Na verdade eu joguei um pouquinho, mas nem tanto, olha lá. Como mostra ali embaixo, ele saiu em 1994 pros arcades, em 1995 ele veio sair pros Super Nintendo. É tipo, pra um jogo de luta da época, cara, 95, quarta geração dos consoles, já estamos na oitava, se você for ver o Wii U e o Playstation 4, né, que chega no fim do ano. Cara, tipo, inacreditável, né, tipo, o gráfico dele em si e a jogabilidade, porque não é uma jogabilidade dura, se você for comparar com os jogos da época, cara, muito foda. Bom, vou pegar aqui. Eu lembro que eu sempre jogava com o Fulgore, então vai ser ele mesmo. Já peguei o Riptor de começo. Vamos lá, né, vamos curtir isso aqui. Vamos rever o game. Vou tomar um cacete, não ida e risada. Vixe! O da hora do jogo também, é que além dos combos, não dei nenhum ainda, mas tudo bem, né, que além dos combos e tals, você tem a opção também de bater no... Ô, filha da puta. Tem questão de golpes. Olha, matou no finzinho. São duas barras de life, como vocês viram. Você detona... Uh, toma o Brutal Combo, aí. Não tô tão ruim assim, hein. Já deu um Brutal Combo. Bom, você tem que arrancar as duas barras de life pra vencer, né, tipo, como se fossem dois rounds. Mas aqui não são rounds. Vocês viram, acabei de dar um combo, né, aqui, tipo, tem muitos golpes, né. Ah, morre aí, palhaço. E aqui, tipo, tem golpes que nem meia lua, botão, etc, que nem Street Fighter e Mortal Kombat. Mas eu acho a jogabilidade dele bem mais leve e mais dinâmica, né, que esses jogos no Super Nintendo. Saber Wolf agora. Não tem essas bagagens especial e tals, né. Tem os Ultimate Combos, essas bostas que você dá quando o carinha normalmente tá fraco na barra vermelha, né. Ai, viado. Vixe, chupa, Jô. Ô, louco, os caras só no gancho, filho. Vou dar um Hadouken. Ô, louco, vou dar um Choriu que você vai ver onde eu vou mandar você. Eu dei um gancho que agora é que ele perdeu a noção de onde ele mora. O da hora também é que os personagens meio que são únicos que nem, normalmente, Street Fighter do Super Nintendo. O grito dos carinha, tipo, masculino era tudo igual, né. Alguns também de várias mulheres no Mortal Kombat também. E aqui, cada, tipo, grito do personagem ou voz mesmo é única, entendeu. Então dá, tipo, uma autenticidade pra cada personagem aqui da série. Isso deixou legal e agradou bastante a galera na época, né. Vixe, teleportei na hora errada, fuck. Ah, vou perder. Falei, filha da puta. Ganhou, viado. Bom, beleza. Vou mais uma vez aqui. Tô só começando essa bosta. Vou dar mais umas lutas pra falar do jogo. O jogo tem 10 personagens, né, vocês viram ali. Tipo, a maioria deles são tudo robôs, monstros, esse tipo de coisa. É muito legal por causa disso, os poderes e tal, né. Killer Instinct é a história, né, o básico que a gente pode entender da história. É um campeonato também, que nem Mortal Kombat, essas coisas assim. Patrocinado pela Ultratec, se eu não me engano, que é o nome da empresa. Corrijam se eu estiver errado. É, e ela organiza, né. E vários, tipo, personagens do jogo são experiências mesmo, né, da empresa. Que nem esse que eu tô jogando, o Fulgore. É um ciborgue criado por ela, né. Ai, filho da mãe. Você tá é louco, rapaz. Vixe, só no ganjo. Ah, ganha um round aí então, nerdão. Agora eu ganho de você, ó. Toma, trouxa. Acabou já, velho. Ganhei com uma life inteira, chupajô. E aí é isso. Tipo, cada personagem também tem um motivo, né, pra estar no campeonato. Que é a empresa, né, que patrocina. É uma empresa também conhecida mundialmente, né, no jogo. Digamos, em termos de tudo, né. Tecnologia, armamento e tal. É bem uma Mishima Zaibatsu do Tekken. Pra quem jogou Tekken vai saber. Porra, filha da mãe, é. Eu explicando aí, sentando a chulapa de mim, rapaz. Nem tinha relado nele. Normalmente, aquele tempo ali em cima, a briga acaba bem antes. Porque vocês veem que, tipo, a briga é bem rápida. O da hora desse jogo é que você não pode falar, ganhei. Enquanto você não matar o cara. Porque aqui, se você começar a pegar de combo, ou se o seu inimigo te pegar de combo, cara, ele rank sua vida inteira. Se o cara souber fazer as coisas. Então, tipo, aqui não é manjado. Tipo, ficou com pouquinha vida adversária, já ganhei. Tem que ficar esperto até a última segunda lá, ó, viado. Vai matar eu e eu não vou matar um round de ele. Ui, eu consegui ainda. Então, isso deixa o jogo ainda mais emocionante e mais da hora de ser jogado. Olha, eu vou virar ainda, sabe? Não vou, não, porque eu mosquei. Mas briguei bem. Oiá! Muito da hora o jogo. Então, tá mal a ver. Bom, os nomes dos combos, né? Que nem triple combo, brutal combo, essas coisas assim. Deriva de tanto de golpes que você acerta, né? Dependendo do tanto de golpes. O que eu lembro que é mais da hora mesmo é o monster combo, né? Que parece que você dá 10 golpes no carinha. É monster combo, né? Ele deu um triple, que ele deu 3 hit. É difícil dar combo aqui, cara. Eu dei um brutal no primeira luta, meio na cagada, né? Eu não sou meio fodão aqui nesse jogo, então... Um round eu levei, pelo menos, né? Acho que foi assim que eu fiz. Não. Orra! Master combo, véi. Ô, louco! Judiou de mim agora, hein? Pera aí, então, que agora a bagaça vai ficar feia pra você. Eu sei que eu vou começar a usar os poderios. Vamos começar a usar os botões fortes também, né? Que é os de cima. Ou L-O-R. Chupa! Ganhei! Bom, pra relembrar os velhos tempos, né? Muito foda, véi. Jogava demais isso aqui mesmo. Glacius. Vou brigar só com o Glacius, aí eu vou parar aqui. Né? Que eu já falei sobre o jogo, já mostrei, bem legalzinho. Senão eu vou ficar jogando aqui, véi. Quando eu começo a jogar esse jogo assim, né? De antigamente eu não paro mais. Ô, que viado! Vai ficar só no teleporte, então, ó. Sem vergonha. Chupa aí, palhaço. Não dei conta, mas doeu, hein? Ô, louco. Vou perder esse. Novidade? Quando o carinha defende, se vocês notarem, sai tipo uma estrelinha... Não uma estrelinha, né? O impacto branco. E quando... Quando acerta. E quando ele defende, o impacto é vermelho. Porque eu não tenho... Olha lá. Porque eu não tenho meio que uma diferença do barulho de porrada aqui. Então, você define se o cara defendeu ou não pela corzinha do negócio. Isso também se sai sangue, olha lá. Cada personagem toma cor de sangue diferente também, né? Se é humano, é vermelho. Aí, dependendo se é alienígena ou robô, é outra cor. Deixou legal também. Ok. Se eu não me engano, esse jogo tem uma continuação, que é o Killer Instinct 2 do 64, né? Eu não lembro se tem mais. Nó, ganhei! Chupa, Ju! Eu não lembro, né? Se tem mais depois do Killer Instinct 2, que foi lançado por 64, né? Bom, então... É isso daí. Cinder. Olha o de fogo agora. Não, vou brigar com você não. Tá louco? Bom, acho que eu vou perder. Não tem como sair. Olha isso que é foda de jogo de Super Nintendo, velho. Não tem menu. Bom, mas tudo bem. Obrigado por vocês terem visto, né? Rever esse jogo aqui comigo, né? Esse jogaço. Falei bem por cima mesmo, né? Da temática do jogo. Como é que ele funcionava e tal. O jogo muito bom, né? Pra época. Se você for comparar com vários jogos de luta recente, Eu considero que ele dá pau em muitos Por causa da jogabilidade dele, né? Que na época era muito ruim E eles conseguiram fazer um jogo bom pra caramba E jogabilidade de luta. É isso daí então, galera. Obrigadão. Bom, dá um gostei se vocês gostaram. Se não gostou, dá não gostei, né? Falo por quê pra eu poder melhorar no próximo vídeo. Já nos próximos, né? É isso daí. Valeu por terem revido comigo esse ótimo game. Vou dar um cacete no cinder antes de fechar o vídeo. Se eu conseguir, né? Falou bem. Shoryuken. Valeu, galera, por terem acompanhado. K1 Forever. Até o próximo vídeo.